Bom dia! Tem alguém aí já? Bom dia, bom dia! Em instantes nós vamos começar a aula de Tai Chi, como nós divulgamos, né? Hoje é dia 26, 26 de março. E agora são nove horas em ponto. Você que está em casa, pode participar de pijama mesmo. Hoje a gente tem aqui um... Não sei se vai dar para vocês ouvirem aí o barulho externo, né? É, infelizmente, aqui na nossa região tem muitos prédios sendo construídos, né? Incluindo a casa onde a gente estava, né? Ela foi totalmente demolida e lá... Ainda não começou as obras, mas acho que em breve eles devem começar também, tá bom? Então, vamos lá! Bom dia a todos! Vamos começar? Isso! Eu tenho começado a aula no horário, tá, pessoal? Então, se você quiser assistir a aula desde o início, você esteja aí cinco para começar a aula, que às vezes é de manhã, terças e quintas de manhã, às vezes é segunda e quarta à tarde. Talvez a semana que vem, ao invés de dar aula à tarde, eu vou dar uma aula à noite para contemplar os alunos da noite. Hoje, eu quero mandar um beijo muito especial mesmo para a minha turma lá do Parque Chico Mendes e para a minha turma lá do Sogiza, tá? Beijo grande para vocês todos. Eu também estou me organizando para fazer uma aula no horário que nós tínhamos aula, tá? Que é de sexta-feira de manhã. Eu talvez vou conseguir aí contemplá-los também. Mas, ainda assim, né, se as aulas não são nesse horário, você pode aproveitar todas as aulas. Ou ao vivo, de terça e quinta de manhã e de segunda e quarta, às vezes aos sábados de manhã também. Porque essa aula, ela vai ficar disponível no YouTube, tá? Então, se você for lá no YouTube do Supremo Taiti, você tem as aulas lá, todas que a gente está publicando imediatamente. Ontem à tarde, eu tive um problema, né, um problema... Eu estava sozinha aqui e, como eu disse para vocês, eu estou usando a câmera frontal do celular, que ela tem uma melhor resolução, né? Então, eu não vejo o que está acontecendo, eu não vejo os comentários, eu só vejo os comentários depois. Tudo bem? Tá tudo bem aí? Então, eu quero pedir desculpas ontem quem estava online. Eu acho que já só foi transmitida 25 minutos da aula. E, justamente depois disso, foi que eu comecei a fazer a forma de Tai Chi. Então, eu peço desculpas. Eu ainda estou aprendendo muitas coisas, tá? Então, vamos lá. Espero que a conexão fique bem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Tá tudo bem? Postura de Vuti. Aproxima um pouquinho os seus pés. Descanse suas mãos no baixo ventre. Sinta os seus pés em contato com a terra. Encaixe ligeiramente aqui, ó, a sua pelve, tá? Arredonda os braços. Tenta desgrudar o seu cotovelo do corpo. Puxa o topo da cabeça para cima. Inspire, solte o ar. Muito importante respirar profundamente, tá? Então, inspire pelo nariz. Expande seu baixo ventre. Enche bem os pulmões de ar. E vai soltando o ar lentamente. Inspira, solta. Mais uma vez. Você pode, nesse momento, visualizar luz. Um fio de luz que vem do céu. Ou visualizar esse sol maravilhoso que tá hoje aí, né? Acima da sua cabeça, aquecendo o seu corpo. Aquecendo o seu coração. Acalmando o seu coração. Inspira, solta. Respiração. Acalme-se. Respire. Aí, volta abrindo os olhos. Separa um pouquinho os seus pés. Gira a sua cabeça. Pra esquerda e pra direita, né? Respiração. Solta. Faz um meio giro o queixo quer encostar no ombro, né? Solta. Aí, volta olhando pra frente. Solte agora os seus ombros, tá? Intercala. Direito e esquerdo. Pra trás. Pra frente. Solta. Eleva os dois agora, ó. Inspire. Enche os pulmões de ar e solta o ar pela boca, tá? Inspira. Solta. Mais uma vez. Aí, muito bom. Solta um pouquinho os braços. Mantenha os cotovelos na mesma altura. Gira pra dentro e agora gira pra fora. De fora pra dentro. Relaxe os seus ombros, tá? Relaxe os ombros. 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 Solta. Isso. Punhos. Punho pra dentro, ó. Palma gira pra dentro. E pra fora. Abre e fecha a mão. Abre bem a sua mão, ó, as mãos e fecha. Abre bem e fecha. Mãos na cintura e gira. Pro outro lado. Aí, juntamos os pés, apoia a mão aqui no joelho e faz uma rotação. De um lado, cinco vezes e do outro lado, cinco vezes. Volta. Devagar. Isso. Abra a ponta do pé, ó. E vai tentar levantar a perna. Faz uma rotação abrindo a virilha. Elevando o joelho até onde você puder, tá? Pode ser um pouquinho mais baixo. Ou pode, pra quem não tem tanto equilíbrio, fazer o apoio do pé no chão. Como eu tenho orientado nas últimas aulas, tá? Pode apoiar no chão se você não tem equilíbrio. Quem tem mais flexibilidade, vai levantar a perna lá em cima. Ok? Aí, outro pé. Perna lá em cima. Um mais embaixo. Ou apoiando a pontinha. Se você desequilibrar, apoia o pé no chão. Se desequilibra, apoia o pé no chão, tá? Isso. Muito bom. Agora, aproxima um pouquinho mais seus pés. Entrelaça suas mãos. Espreguiça o corpo. Isso. Vai lá em cima, ó. Mão acima da cabeça. Agora, você vai alongar a lateral. Isso. Vai até onde você puder, tá? Vai no seu limite. Volta. Com suavidade, com delicadeza. Inspira. Ao descer, você solta o ar. Segura, tá? Segura aí. Mãos acima da cabeça. Segura a pélvica pra frente. Gira. Pro seu lado esquerdo. Volta. Devagar. Gira pro seu lado direito, ó. Volta. lado direito. Volta pra frente novamente. Empurra as mãos. Mais ainda lá no chão, alongando. Veja se você consegue agachar sem tirar o pé do chão, tá? Não sei se é possível pra todos, ok? Se você não consegue agachar sem tirar o calcanhar do chão, você vai no seu limite, tá? Você vai ficar aqui, tá? Abraça as duas pernas. Solta os braços, flexiona os seus joelhos, desenrola a coluna. A cabeça é a última que chega. Descansa um pouquinho, deixa o corpo ereto. Descansa um pouquinho. Fixe bem os seus pés no chão. Inspire, elevando os braços nas laterais. Afunda o cotovelo primeiro, ó. Solta. Aparece duas asas nos braços, né, ó. Você levanta pelo antebraço, né, pela parte de fora, externa. E desce, empurrando um pouquinho o cotovelo pra baixo. Nesse momento, você deve inspirar também pelos pés. Solta o ar. E desce. Eu ia trazer pra vocês, pode continuar, tá? Pode continuar fazendo. Eu me esqueci, eu ia trazer pra vocês uma foto do ponto R1 nos pés, né? Mas você pode fazer uma busca aí na internet, depois você coloca lá, R1, Medicina Tradicional Chinesa, e leia um pouco sobre esse ponto, que é um ponto extremamente importante pros artistas marciais, na verdade. É um ponto de conexão com a energia da terra, tá? Que fica nos metatarsos ali, um pouquinho no meio do pé. Então, a gente, quando caminha e quando faz os exercícios de Qigong, você se conecta com a terra através desse ponto especialmente. R, R de Rin, tá? Rin 1. Dá uma procuradinha lá. Aproveita e estuda um pouquinho, tá bom? Inspira. Solta. Pode continuar. Se concentra. Continua, tá? Pelos recados que eu recebi ontem, esses dias, eu observei que eu tô falando pra um público muito genérico, tá? Então, eu tô falando pras pessoas que estão em casa, então, donas de casa, que tem aí suas mães que são mais idosas. Eu tô falando pra pessoas que nunca praticaram Tai Chi. Eu tô falando pra psicólogos, pra acupunturistas. Eu também tô falando pra praticantes de Tai Chi, de qualquer estilo, pra alguns professores de Tai Chi que têm seguido o canal. Então, eu vou tentar fazer com que eu consiga contemplar numa única aula todos os níveis de aprendizado, tá certo? Pra que todos possam aproveitar, ok? Última vez. Inspire. E solta. Muito bom. Então, o Tai Chi da família Yang, ele tem algumas comandos, vamos dizer assim, que a gente dá pro corpo, que é como você organiza o seu pé, né? A postura dos pés, a postura do corpo e a postura das mãos, tá? Então, basicamente, os pés, nós temos que saber diferenciar o passo arco do passo vazio, tá? O corpo, você tem que dar comandos internos com a sua mente, pra que você encaixe o seu quadril, abra a sua axila e faça aí um arredondamento do corpo. Eu vou estar falando durante a aula um pouquinho sobre isso. E a postura das mãos, que basicamente é a boca do tigre, o punho fechado ou o gancho que a gente utiliza no Tampien, tá? Então, são essas três mãos aqui. Boca do tigre, punho, de maneira que o seu polegar fique pra fora e você mostre uma mão aqui, né? Bem achatadinha, né? Sem fazer alguma protuberância com os dedos. E o gancho. O gancho, você recolhe todos os dedos no seu polegar, tá? Então, essas são as três mãos do Tai Chi, da família Yang, ok? Vamos começar, então. Vou pedir pra que vocês separem os pés na largura dos ombros. Isso. Ou largura dos quadris, tá? Observa se você tá distribuindo 50% do seu peso corporal pra cada um dos pés. Parece uma pergunta óbvia, mas não é, tá? Às vezes a gente não percebe, por exemplo, se tá colocando mais peso num pé ou no outro. O mais peso... Hã? Pé esquerdo. Pé esquerdo. Isso, você tira o pé esquerdo, tá? Sempre... Eu falei direito? Não, você não colocou o pé esquerdo. Ah, tá. Obrigada. Então, é assim. Sempre por padrão... Obrigada. Sempre por padrão, a gente sempre vai tirar o pé esquerdo. Então, eu tô de frente pra vocês, né? Se eu tivesse aqui de costas, então, você vai tirar o seu pé esquerdo sempre pra você começar a forma, ok? Antes de fazer a forma, eu vou treinar um pouquinho, um pouquinho com vocês, a base. Então, olha só. Aqui a gente tem um exercício pra quem tá começando, tá? Você vai abrir a ponta do seu pé esquerdo. Então, eu vou fazer efeito espelho aqui com vocês, tá? Esse aqui é o seu pé esquerdo. Flexiona o joelho. Na hora de tirar o pé do chão, você vai acomodá-lo primeiro tocando o calcanhar. O meio do pé e a ponta do pé. A gente vai fazer um exercício de fazer esse balanço pra frente e pra trás, tudo bem? Isso. Pode fazer ainda um passo um pouquinho mais reduzido, que não é o nosso passo arco. Faz um passo um pouquinho mais reduzido, menorzinho. Porque eu quero que você faça isso, ó. Passo o peso pra frente. Presta atenção aqui, ó. Tira o pé do chão. Apoio o pé de trás, passo o peso, tiro o pé da frente. Apoio o calcanhar, meio do pé, ponta do pé. Faz essa transição do peso pra frente. E gradualmente, tiro o pé do chão, pé de trás do chão, sem levantar na coxa. Apoio a ponta, meio, calcanhar. Traz o pé e agora você tá se empurrando pelo pé da frente, ó. Presta atenção. Quando você vai pra trás, você se empurra com os metatarsos e tira o pé do chão, mantendo a flexão da perna de trás. Calcanhar, meio do pé, ponta. Transitou com o peso, tiro o calcanhar e saiu. Vou mostrar de lado, continua. Então, aqui, ó. Peso. Joga o peso pra coxa da perna da frente. Eu tirei meu pé de trás do chão, tá vendo? Mas eu não estendo a perna, eu mantenho a flexão. Apoio ponta, calcanhar. Na hora de tirar o pé da frente do chão, presta atenção. Eu vou me empurrar, eu me empurro, mas eu não subo. Eu me empurro, mas eu flexiono a perna de trás. Calcanhar, meio do pé, ponta. A largura pode ser mais estreita. Tá, pessoal? Ó, a gente não tá fazendo um passo arco padrão, tá? Eu tô fazendo um passo um pouquinho mais estreito e menorzinho, ok? E você pode, então, treinar isso aqui, ó. Isso aqui é excelente, esse passo. Isso. Ponta, calcanhar, voltou. Fica. Consegue ficar na postura, ó? Vai fortalecer a coxa. Calcanhar, meio do pé, ponta. Passou o peso pra frente. Tirou o pé de trás. Olha a flexão da perna da frente. Possivelmente, quem não tem equilíbrio vai tá aqui, ó, tentando colocar o pé reto. O pé da frente é reto, tá? O pé de trás, turma, é 45 graus. Então, ó, ponta, meio, calcanhar. Tiro o pé. Encaixa a pelve. Encaixa a sua pelve. Permanece na postura. Calcanhar, meio do pé, ponta. Passou o peso para frente. Tira o pé de trás. Permanece com o pé fora do chão. Se você desequilibrar e pôr o pé aqui no chão, não tem problema, tá? Então, vai, ó. Ponta, meio do pé, calcanhar. Mantém a altura. Mantém a altura. Vai flexionando a perna de trás quando você vai pra trás. Tirou o pé da frente, mantém. Encaixa, isso. Calcanhar, meio do pé, ponta. Transfere o peso para frente. Tira o pé gradualmente. Fica embaixo. Fica. Isso, equilibra. Devagar. Ponta, meio, calcanhar. Empurra, empurra o pé da frente. Tira o pé sem levantar. Fica aí na postura. Não levanta. Vai se encontrando. Vai buscando o seu eixo. Calcanhar, meio do pé, ponta. Passou o peso. Tirou o pé de trás. Ponta, calcanhar. E chegou. Aí, muito bom. Excelente pra fortalecer as coxas, tá? Muito bom. Solta um pouquinho. Como é que a gente vai soltar o corpo? Presta atenção. Fixa os seus pés no chão. Fixa. Agarra aí o pé no chão. Encaixa a pelve um pouquinho. Encaixa. Então, outro princípio aqui, tá? Enraizar os pés no chão e sentir a presença do centro do corpo. E você vai trabalhar com os braços assim, ó. Um braço vem pra frente e o outro pra trás. Tá? E aí, você vai girar o centro do corpo, ó. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Como se fossem duas asas. Solta. Presta atenção na conexão do centro do seu corpo rodando, ó. Um giro espiralado suave. Abre e solta. Abre e solta. Abre e solta. Faz os líquidos corporais circularem. Dá um movimento pro seu corpo. Água parada apodrece. Água em movimento é vida. Tá? Então, deixa movimento o seu corpo. Continua. Não para. Continua. Gente, esse é um exercício super simples. Você pode ensinar pra qualquer pessoa. Pras crianças, pros idosos, pros adultos, pros adolescentes que estão em casa aí confinados, né? Muita gente fazendo aula online, né? À distância também nas escolas. Então, chega uma hora que você não aguenta. Sai um pouco daí e se mexe. Né? Solta. Solta. Aí. E volta devagar, ó. Volta devagar. Isso. E sente, né? Sente como tá a sua mente. Como tá o seu corpo. Você fica com o corpo relaxado, tá? Tudo bem aí? Tá tudo bem? Joia. Então, vamos começar? Eu vou ensinar os primeiros movimentos do Tai Chi. Ontem à tarde, a conexão caiu. E justamente na hora que eu tava ensinando a parte do Tai Chi, a conexão caiu. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Gente, tomara que não caia, tá? Mas se cair, eu vou tentar restabelecer a conexão logo em seguida, tá? A gente ainda tem uns 25 minutos de aula ainda, tá bom? Então, vamos lá. De novo, né? Aqui, ó. Tira o seu pé esquerdo. Apoia. Paralelo. Braços ao lado do corpo. Encaixa a pélvica um pouquinho, puxa o topo da cabeça pra cima. Eu vou mostrar de costas, tá? Pra que você possa acompanhar o movimento junto comigo. Vai girar os antebraços e subir. Afunda o cotovelo. Desce as palmas e a mão olha para o chão. Tá? Fica aí. A palma tá aqui, ó. Ok? Na frente da sua perna. Tira um pouquinho do peso da perna direita. Levanta a ponta do seu pé direito e gira pelo calcanhar pro canto da sala. Tá? Aqui é o seu lado direito, ok? A mão direita vem um pouquinho pra trás e a esquerda vai à frente um pouco. Vai descer na perna, encaixando o quadril, arredondando os braços, ó. Gira, percebe que o seu corpo superior, né? O dorso, ele olha lá pra frente, pra parede branca lá, ó. Então, nesse momento, você tem a mão esquerda olhando pra cima, a mão direita olhando pra frente, tá? O peso tá atrás. Observa se você encaixou aqui o seu quadril. Acaricia a cauda do pássaro. Chegou lá. Tira o peso da perna esquerda pro centro. Gira o centro do corpo e fecha o pé esquerdo. Agora, apontando pra outro canto. Ao passar o peso pra perna esquerda, você arredonda, dá o passo. Calcanhar, meio do pé, ponta do pé, empurra o pé de trás. O seu cotovelo tá alinhado, presta atenção aqui pra mim, ó. O seu corpo tá voltado pra lá. O seu cotovelo tá alinhado com o joelho. Gira os dois. A partir do giro do centro, vai pra trás. Senta na perna esquerda. A palma esquerda toca o seu antebraço. Boca do tigre, toca o antebraço. Empurra. E chega lá. Separa os dois. Volta. Fica aí um pouquinho, fica aí um pouquinho, ó. Você tá sentado na perna de trás. A sua coluna não tá assim, tá? Você tem que flexionar as virilhas, encaixar a pélvica e puxar o topo da cabeça pra cima. Tudo bem? E aí, você vai empurrar a montanha de baixo no movimento ascendente. Aqui, ó. Lembra que as palmas estão levemente se olhando, tá? Você tem um passo arco aí, ó. A distância dos seus quadris. De novo. Mais uma vez. Separa. Braços ao lado. Eleva o topo da sua cabeça. Sinta os seus pés conectados com a terra. Não deixe o braço mole desse jeito, tá? Abra. Abra o seu corpo internamente. Gire os antebraços. Estiche. Desce. Abre. Arredonda. Dá o passo. Acaricia. Volta. Fecha o pé. Mão direita embaixo. A esquerda gira. Você passa pelo canto da sala. Dá o passo arco e avança. Lui. Vai. Atrás. Ti. Empurra. An. Empurra a montanha. Mais uma vez. Podem fazer novamente, tá? Faça novamente enquanto eu falo um pouquinho aqui, tá? Então, pessoal. Esse canal aqui é o canal da escola, né? Supremo Taiti. Eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar esse momento aqui, dessas aulas online, para o maior número possível de pessoas que você conseguir, divulga, divulga nos seus grupos de WhatsApp, compartilha no Facebook, no Instagram, sempre com o mesmo nome, Supremo Taiti. Facebook, barra Supremo Taiti, Instagram, barra Supremo Taiti. No YouTube, a mesma coisa, Supremo Taiti, tá? O YouTube, ele entende, quando você se inscreve lá no canal, você dá um joinha lá, um like, e você faz um comentário, o YouTube, ele entende que aquele canal tem alguma relevância. Então, eu preciso que vocês que estão assistindo essa aula, quando ela for disponibilizada no YouTube, eu preciso que vocês vão até lá e façam esse comentário, né? Gostei da aula, muito bom, enfim. A sensação que você teve da aula, é importante que você faça isso, tá? Então, além do canal aqui da escola, eu também tenho um canal, um canal novo no YouTube, que se chama Valéria Sa, Valéria com Y, S-A. Mesma coisa, Facebook, Instagram e YouTube também. Eu preciso que você vá lá e se inscreva no canal. Porque as pessoas que não praticam o Tai Chi Chuan, né, que têm dificuldade, enfim, elas talvez possam se aproveitar melhor as aulas que estão lá no canal Valéria Sa. Porque lá, eu só ensino o Chi Kung, lá eu não ensino o Tai Chi, tá? Lá são práticas corporais chinesas, o Chi Kung, dicas de respiração, dicas sobre ansiedade, estresse, que estão lá no canal, tá? Então, se você não curtiu ainda, então se você tem um trabalhinho aí pra fazer a hora que acabar a nossa aula, tá? Pra entrar nos dois canais, por favor, faça isso. E eu tô aqui oferecendo essa aula pra vocês com muito carinho, porque é algo que eu amo fazer e espero contemplar muitas pessoas aí, tá certo? Vamos então lá, de novo, mais uma vez? Vamos repetir esses primeiros movimentos da forma longa de Tai Chi. Separa os pés, sempre o esquerdo se separando, puxa o topo da cabeça pra cima. Gira os seus antebraços, eleva até a altura dos ombros, afunda o cotovelo. Abre 45 graus seu pé, cuidado pra você não abrir 90 graus, por favor, pra que você não sobrecarregue aí a sua articulação do joelho. Dá o passo, desce a mão, ó, desce a mão direita, certo? Transfere o peso, gira o centro e fecha o pé esquerdo um pouquinho pra dentro. Porque você girou o centro, agora gira de novo, ó, sempre. Dê o passo lá, avança. Gira os dois, vai pra trás. Faz o Ti, pressiona. Volta. Senta, empurra a montanha, certo? Fica aí um pouquinho, ó, fica aí. Agora, eu vou mostrar a sequência, o que você tem que fazer pra fazer o tanquinho, tá? Vou ficar desse lado pra você conseguir ver, ó. Vai pra trás, estende os dois braços. Senta na perna de trás, inclina o corpo pra frente. Gira o movimento, né? Inicia o movimento aqui, ó, dos quadris, do centro do corpo, da sua cintura. Girou. Traz o pé direito. Recolhe, recolhe, passando o peso pra trás, liberando o calcanhar. Faz o gancho com a mão. Recolhe o pé por dentro. E dá o passo, arco, pro outro lado de lá. E aí, a gente tem o movimento de Tan Pien. Fica aí, puxa a cabeça pra cima. A boca do tigre tá alinhada com o joelho, com o seu ombro esquerdo. E você fez aqui o gancho. Tudo bem? Agora, olha só, passa o peso pra o centro. Foi? Deu uma pequena travada aqui. Acho que eu não vou conseguir me demorar muito mais. Eu vou só mostrar o Tan Pien novamente, tá? Aqui mostra pra mim como espaço de armazenamento cheio, não é isso? Aí a gente tentou refazer uma conexão, tá? Então, eu tô entendendo aí o que tá acontecendo com a transmissão aos poucos. Vocês vão me ajudando, tá bom? Vamos fazer o Tan Pien novamente? Foi? Peso. Coloca aí o seu pé, tudo bem. Tishou shan shi, peso. Fecha o pé. Volta. Abre. E o calcanhar toca o chão. Descansa um pouquinho. Eu vou terminar a aula agora com vocês que estão em casa, tá certo? Vamos fazer um exercício de respiração. Ainda estamos conectados. Senta no cavalo. Eu vou fazer assim. Na próxima aula eu vou tentar dar menos aquecimento pra que a gente aproveite mais o Tai Chi, tá? Deixe os comentários, por favor. Não esqueça de comentar. Eu preciso saber o que vocês estão achando das aulas online. Se você quiser enviar alguma pergunta pra que eu responda ao vivo, pode mandar as perguntas, tá bom? Bora lá. Sentou no cavalo. Puxa a cabeça pra cima. Inspira. Solta o ar. Quando você inspira, visualize a luz entrando também pela sola dos seus pés. A luz ou o sol entrando pelo topo da sua cabeça e banhando todo o seu corpo. Acalmando a sua mente, acalmando o seu coração. Inspire profundamente o ar. Solte o ar pelas narinas. Gradualmente, né? Vai controlando a saída do ar, tá? Inspire. Solta o ar. Última vez. Inspira. Volta devagar. Voltamos pra postura inicial. Permaneça em silêncio um instante. Faça chegar esse vídeo a muitas pessoas, tá certo? Vai ficar disponível no YouTube. Lembre que nesses momentos de crise, a gente tem que descobrir a força que a gente tem internamente. A gente não tem noção da força interna que nós temos, tá? Então, esses exercícios aqui, eles vão fazer com que você relembre a força interna que você tem. Fique firme, fique forte, tenha fé, tenha coragem e vamos juntos, tá bom? Um bom dia pra vocês, um grande abraço, obrigada por participarem e até a próxima aula. Quero agradecer a todos que estão presentes, desde quem eu tô vendo aqui, Laura Carvalho, Edna, Paniza, Marisa Brito, Gonçalo, Geraldo Cerqueira novamente aí, Neuci. Um beijo, gratidão, viu? Claudio, que eu tô vendo aqui. Alguns outros que não estão aparecendo aqui na tela pra mim, tá? Um grande abraço pra vocês.